Então, e eu vejo aqui seu nome completo, Ricardo Tadeu Capriotti Sanches, mas você ficou consagrado como Ricardo Capriotti, e por que não Ricardo Sanches? Essa é uma curiosidade, é a primeira vez que alguém me pergunta isso, viu Márcio, e realmente é curioso, eu não sabia, eu não sabia nada, então no primeiro dia que eu fui trabalhar lá com o Ronaldo Rocha, ele precisava colocar o meu nome na ficha técnica do programa, eu falei, qual o seu nome artístico? Eu falei, o que? Não, o seu nome artístico, eu falei, eu tenho, não sei, não tenho nome artístico, como é que é seu nome? Ricardo Tadeu Capriotti Sanches, então você vai ser Ricardo Capriotti, tá bom, tá bom, você é Ricardo Capriotti, e foi, foi assim, do nada, do acaso, não sei se ele achou mais bonito o Capriotti do que o Sanches, mas depois até meu pai veio me perguntar, né, um dia passado aí, um bom tempo, ele falou, por que o Capriotti e não o Sanches? Aí eu contei isso pra ele, falei, ah pai, lá atrás, né, o Ronaldo Rocha, né, tive essa conversa com ele e foi assim, eu acho que ele nunca entendeu muito bem isso, nunca digeriu, mas meu pai sempre foi um cara espetacular, ele nunca me questionou em nada da minha vida profissional, né, mas eu acho que ele, sim, ele tinha um pouquinho de desejo de ter o nome dele lá no meu nome artístico, mas independentemente de qualquer coisa, ele sempre teve muito orgulho da minha carreira, daquilo que eu construí no jornalismo esportivo, no rádio, na televisão, mas eu sempre presto uma homenagem a ele, ele nos deixou ano passado, o ano passado pra mim foi muito duro, foi muito triste com a morte do meu pai, nós éramos muito próximos, né, meu pai que me ensinou tudo, me ensinou a ser ouvinte de rádio, me ensinou a amar o esporte, amar futebol, o ano passado pra mim foi bem difícil, mas eu tenho certeza que ele tá lá olhando por nós e tá feliz com tudo que tá acontecendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí